Boa tarde! Boa tarde, não sei como vocês estão me vendo, mas eu estou no aeroporto de Guarulhos, meu nome é Catalunha e o vídeo de hoje é como você sai do aeroporto de Guarulhos e chega no centro de São Paulo. Vamos comigo? Antes disso, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e ative o sininho nas notificações. Vamos embora lá? Aqui, nessa direita, é a saída normal do terminal, certo? Para você pegar ônibus, taxis, metrô e vamos lá. Saindo, aqui tem essas placas, tá vendo? Então, ali tem, ó, saída, ônibus, metrô e, na verdade, tem ônibus, né? Não tem o trem e nem o metrô, mas tá dizendo aqui, ó, vamos chegar mais pertinho, o translado, tá vendo, gente, do trem e do terminal 1. Bora lá? Aí você sai, aqui tem umas, ônibus, umas coisas para vocês se alimentarem também. Ah, eu vou dar uma dica mara no meio do vídeo, tá bom? Esse Carrefour é aberto 24 horas aqui no aeroporto de Guarulhos, fica no termina 1. Gente, dica boa é dica compartilhada, tá? E aqui vale ouro, porque aqui é preço de mercado. Vamos dar uma entradinha. Já vi de cara que vende mala. Padaria, né? Tudo que precisa, quando você chega, se tá com fome, se tá com sede, é a primeira coisa aqui. Alimentos. Padaria também. Dá um junto, tá, gente, que aí é um porto de mercado. Não vou filmar as pessoas. Lembrando que São Paulo hoje tá 33 graus, então, em relação a Salvador aqui é mais abafado. Aqui é aula de bebidas, petiscos. E aja bebida, gente, ó. Muita bebida. Aqui também muito vinho, muita cerveja. E aqui já é o caixa. É bem distribuído. Mas eu achei muito interessante, tá vendo? É grandinho. Aqui já são os caixas. Tem o próprio atendimento, se você quiser atender. E tem o caixa com a pessoa que já atende. Esse é a dica de hoje. Muito boa, por sinal. E vamos voltar pra lá. Pra gente pegar o trem pra ir pro centro de São Paulo. É do lado, gente. É coladinho. Você sai ali, ó. Vira pra cá. Você tá no Carrefour. Volta. E já vem... Vamos sair aqui à esquerda, tá? Pra pegar o metrô. O aeroporto de Guarulhos hoje tá bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu tô achando. Não é segunda-feira também, né? Eu acho que tô achando bem tranquilo. E você vai vir à esquerda. À esquerda toda depois dos táxis. Tá vendo? Aqui é a fila de táxis. E o metrô é lá embaixo. Vamos ver se eu saio no lugar certo. Essa é lá atrás, tá vendo? Gente, a última vez que eu vi em maio, você sai no Terminal 2, tá? E você... Porque eu saí na zona 1, sabe? E aqui ainda é o Terminal 2. Eu falei que era o Terminal 1, mas é o Terminal 2. E aí você sai, tem umas faixas amareladas no chão, que é... E também tá bem sinalizado, ó, gente. Se vocês veem, eu vou colocar aqui, ó. Bem sinalizado, tá vendo? Translado, trem, Terminal 1. É porque lá é o Terminal 1. Tá vendo? Que é o trem da CPT1. Ou seja, a gente tá na estação do aeroporto de Guarulhos. Aqui é o Terminal 2. E lá é o Terminal 1. Então a gente vai sair do Terminal 2. Vocês seguem essas plaquinhas amarelas. E vai ter gratuito, tá, gente? Ó, o transporte é gratuito. Então a gente vai até lá. Eu vou levar vocês. Bora, bora, bora. Eu acho que eu... Sei lá, eu me confundi. É porque o aeroporto de Guarulhos, realmente, gente, é muito, muito, muito grande. Então, em maio, quando eu estive aqui, eu saí por outra, por outro portão. Então, amarelo. Aqui é bem sinalizado, apesar de que ainda tá em reforma, tá vendo? O aeroporto de Guarulhos. Tá em reforma. É aqui. Chegamos. Ó, tem a plaquinha ali. E aqui, tá vendo? Tem um ponto de ônibus. Então, o ônibus sai daqui. Eu posso estar lá dentro do trem pra vocês verem. Eu acho o Terminal de lá lindo. Muito lindo. Tá bem organizado. Muito armado. Parece que tá novo, mas não. Tem um bom tempo, mas tá muito bem organizado. Essa é a placa, tá vendo? Que vai estar aqui constando. Que você tem que vir para aqui. Você tem que ficar aqui. Aí tem uns banquinhos, gente, que o pessoal fica esperando, tá? Pra ver se o ônibus passa. Daqui a pouco passa. Tá vendo? E é gratuito. Sim, gente. Vamos lá. Eu vou dar a localização exata de onde fica aqui o ponto do ônibus. Aqui tem uma plaquinha. Eu vou tirar uma. Eu já tirei uma foto. E tá ali, ó. T2. Qual é isso? Naquela plaquinha, tá vendo? Só que você não vai ficar lá onde tá a placa do 99. Você vai ficar aqui onde tá a placa do ônibus. Entendeu? O horário de funcionamento é de 4 da manhã, às 23 e 59, tá? E passa de 15 em 15 minutos. É essa plaquinha, tá vendo? Parada. Ponto de parada. E tá enchendo. Daqui a pouco o pessoal chega. Gente, chegou. É esse ônibus aqui, ó. Esse ônibus amarelinho. Tá vendo? Não tem erro. A gente vai entrar aqui. Bora, minha filha. É Bahia, né? Nossa, tem muita gente. Ai, meu pai é tenho. Tem gente que não taca o mundo, sabe, gente? Então é esse ônibus aqui. Tá vendo? De 15 em 15 minutos. Gente, tá um som pra cada um em São Paulo. Você vê como vai ser rapidinho. Eu tô gravando esse vídeo e a gente vai chegar. É questão de uns 3 a 5 minutos. Então o aeroporto tá passando por uma reforma, né? E eu acho que vai ficar bem bonito, ó. Vai ficar muito bonito. Eu já sou apaixonada aqui por o aeroporto de Guarulhos. É muito grande. Ele é internacional. E eu acho que vai ficar mais bonitinho. Tem musiquinha aqui. Então ele passa por todos os terminais. Tanto no 2, tanto no 3. Pra depois chegar lá na zona de... Tá vendo aqui? Aqui é bem mais arrumado. Também aqui sai o ônibus. Quem quer ir pra Barra Funda, quem quer ir pra outras estações rodoviárias, aqui também sai. Entendeu? E... Então... Aqui é o Terminal 3. Aí o pessoal desce, sobe, eu tô tanto gente. E depois a gente vai lá pro outro terminal. Eu tô sendo diferente pelo fato de que quando eu vi em maio, ele ia direto. Ele não parava em muitos terminais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu acredito que na volta eu também venho de metrô que é meu voo de volta vai sair, ou quatro minutos também, só que meu voo é às dez, se eu não me engano, e eu devo vir pra cá umas cinco horas. Mas eu não queria pegar a hora do rush, né, que é o horário de pico. Mas eu vou me planejar como é 40 minutos, você vê duas horas. Quando a gente estiver chegando perto, eu falo. Mas é super tranquila, meu tranquilo, não tá cheio. Você tem noção da dona, não tá cheio. E essa linha ali é a linha 13, que ela chama Jade Verde. Olha, gente, só pra vocês verem como é a estação aí toda linda. Estação não, vaca. Aí ali, se vocês quiserem pôr malas, pode pôr malas ali, tá vendo? É bem legal. Aí agora a gente tá chegando em Guarulhos, tá? Aqui, no caso, é o portão de Guarulhos. A próxima é o Nais. A gente tá tão arrumadinho, né, tão bonitinho, sabe? E não é cheio. Maravilhoso. Eu tô aqui, ó, super tranquilo. Gente, chegamos certinho, duas e meia. Muito rápido e eu vou ter que desembarcar. Gente, então aqui é a famosa estação da Luz. É realmente muito linda. A gente vai descer aqui. Eu não posso descer com o celular, tá? Porque é muito, muito cheio. Hoje tá até tranquilo, seja por conta do horário, tá? Mas tem as saídas também, tá vendo? Pra ajudar com alguém. Eu vou descer naquela dali. Deixa eu dar um avanço. Eu vou descer nessa daqui, né? E vai descer na estação, que não é pra ajudar com alguém. A gente chegou o trem aí, tá vendo aí o pessoal? Vou descer na água pra sair da estação, tá vendo? Vou esperar um pouquinho. Ele fica um pouco aqui, tá vendo? E agora ele vai lá pra bandeiras lá. Gente, é muito bom, gratuito o ônibus pra pegar o metrô. E aqui você paga 4,40. Pronto, gente. Depois da... De lá de baixo, você sobe duas escadinhas, duas escadas rolantes. E depois sai nessa. Aí você vai sair aqui, ó. Direto nessa estação. Linda, por sinal, né? Aqui, à sua esquerda, você sai pra José Paulino, né? Que tem a praça. Que tem várias fotos minhas aqui no Instagram. Que eu já tirei aqui. E aqui é, de fato, a estação. Deixa eu subir mais um pouquinho pra lá. Porque também tem que ter cuidado aqui no celular, tá? Tem muito morador de rua nessa parte. Porque essa parte pode ficar... Pode entrar qualquer pessoa. Então, o trem... Chega ali, tá vendo? Tá chegando aquele. Chega ali, a gente atravessa, a gente desce. Ali, atravessa por baixo. E aqui a gente sai, né? Então, aqui é a estação que todo mundo pode ter, todo mundo tem acesso. Aqui é bem sinalizada a questão da saída de entrada, de embarque, desembarque. E aqui é tudo muito lindo. Agora bora pra casa. Gente, ainda vou trabalhar hoje. E é isso, né? São Paulo tá muito quente. Deixa eu guardar meu celular. Um beijo!